Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Queria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca pensei Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz Que eu esteja platinho como um girassol Que eu esteja preparado para quem me conduz Que eu esteja preparado para quem me conduz Que eu esteja preparado para quem me conduz Sou boa E de frente pra luz Se abrirem na força e façam como a gente quer